Para você que está acompanhando essa playlist importantíssima aqui no canal, eu no comando, mais um vídeo imperdível para você refletir por mais uma semana. Toda segunda-feira tem vídeo novo sobre esse tema fantástico aqui no canal Vivo de Moto. Nesse vídeo eu quero contar com a sua participação aí nos comentários, que eu vou trazer aqui uma reflexão muito massa. E quero saber se você tem alguma experiência para compartilhar comigo sobre isso. É muito interessante. Nas minhas observações diárias, faz tempo que eu venho observando a vida e tirando algumas conclusões diferentes das que eu tinha antes. Vem mudando muita coisa. Meu ponto de vista sobre alguns assuntos mudou radical. Uma virada de 180 graus. E uma coisa que me fez despertar para esse vídeo aqui é o seguinte. Você conhece alguém aí no seu meio de uma determinada área de atuação profissional? Que tem alguém nessa mesma área, muitas vezes na mesma rua, em frente, ou se for um serviço tão conhecido quanto, ou tão exposto quanto, mas um deles, um deles só cresce. Contrata mais funcionários, compra mais veículos, amplia o seu negócio. E o outro, mesmo sendo da mesma área de atuação, não sai daquilo, está estagnado. E até perde um pouco. Se tinha dois funcionários, hoje tem um. Se tinha dois ou três carros, hoje tem um só. Se viajava todo ano, hoje viaja cada dois ou três anos. Ou não viaja. Ou não viaja. E assim vai. Encolhendo. Diminuindo. Ficando cada vez mais restrito. Principalmente isso acontece por conta da área financeira. A pessoa não tem mais recursos para viajar tanto. Para contratar mais pessoas. Porque ele não tem mais tanto clientes. Agora a pergunta que eu deixo aqui. E eu queria que você compartilhasse as suas experiências sobre isso. É. O que há de diferente na pessoa que só cresce? E na pessoa que só encolhe ou estagnou? Porque estagnar também é bem ruim. Lógico que perder é pior ainda. Mas estagnar já é bem ruim. A tendência de qualquer negócio, seja ele qual for, é o crescimento. Se for um negócio bem feito, se for um produto bem de valor, se for um serviço bem prestado. A tendência é ele crescer. Cada vez ter mais clientes. Ampliar. Não é isso? Esse seria o comum, é o normal. Não tem nada de diferente aí. Natural seria até. Se é um produto bom, a loja da pessoa vende produtos bons, tem um bom atendimento, tem uma localização razoável. Enfim. Aquelas coisas bem básicas de um comércio. A tendência é ele crescer. Se é um prestador de serviço e ele presta um bom serviço, tem um preço justo. A tendência é ter cada dia mais clientes. E por quê? No mesmo ramo, duas pessoas fazendo a mesma coisa. Muitas vezes o que é pior, isso é muito chato. O que está encolhendo, o que não está prosperando, não está crescendo, muitas das vezes oferece até um produto melhor. Um atendimento melhor. Ou se é um serviço, um serviço assim, valiosíssimo e faz melhor que o outro. Você já viu gente? Vamos chamar aqui de meia boca. Crescer muito? Desenvolver? Decolar na vida? E qual a diferença entre essas duas pessoas, afinal? Você sabe me responder? Deixa aí nos comentários. Você conhece alguém assim? Que é excelente no que faz. Excelente. Faz com um esmero tremendo. E não se desenvolve, não cresce, não prospera. Você conhece? Ou você é essa pessoa? Eu já fui essa pessoa. Dentro do meu ramo de atividade, eu já ouvi de cliente. Uma vez, o cliente me falou assim, nossa, aqui em Itu, para captação de imagem, eu não conheço ninguém melhor. Foi justamente numa fase em que eu não tinha quase cliente. Não tinha dinheiro. Ninguém queria me contratar. E os meus concorrentes, vamos chamar assim, muitos deles bem menos especializados, com equipamentos até inferiores, com um atendimento mais ou menos, me contratando, terceirizando, me contratando para fazer captação de imagem, por exemplo. E me explorando, me pagando 50 e recebendo 500. Isso aconteceu diversas vezes. Não foi uma ou duas, foi muitas vezes. E eu era obrigado a aceitar essa quirela para não ficar sem nada. Enquanto o meu concorrente, que não estudou, que não tem equipamento de ponta, que não é um cara muito cuidadoso no que faz, atende porcamente. Faz o serviço até porcamente também. E prosperando a ponto até de me contratar. Parecia muito injusto na época. Parecia. Mas não era. Era a minha postura interior que fazia isso. Eu era para mim mesmo um coitado. Eu era para mim mesmo alguém menor. Alguém sem valor. É aí que está a pegada. A pessoa que está lá fazendo o mesmo ramo de atividade que o outro e prospera, tem uma visão diferente sobre valor. Ele valoriza o que ele faz, a loja que ele tem, o produto que ele vende. Ele valoriza. Marque bem essa palavra. Valorização. Nós pisamos muito na bola com nós mesmos, quando o lance é nos autovalorizar. Eita! Valorizar! Que engasgada. Autovalorizar. Quando nós temos que fazer isso, geralmente pisamos na bola. O do outro, sabe aquele papo, a grama do vizinho sempre é mais verde? É isso. Para tudo. Nós fazemos isso com nós mesmos. Em todas as áreas. A grama é só um elemento de exemplo, né? Mas o nosso serviço não é tão bom quanto o do vizinho. O nosso produto não é tão bom. O nosso atendimento, a nossa localização, o nosso merecimento. A partir do momento que você acredita que merece o melhor, não tem outro caminho, não tem por onde. O universo conspira ao seu favor para que você tenha, de fato, o melhor. Conspira. Eu ouvi falar disso. As coisas vão acontecendo. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Quando você se valoriza, você é valorizado. Quando você se valoriza. Isso você já deve ter ouvido falar. Quando você se aceita, o mundo todo te aceita. Você sempre vai achar assim. Ah, eu sou baixo demais, alto demais, gordo demais, careca demais, cabeludo demais. Ah, cabeludo é fácil, é só cortar. Mas você sempre vai achar um defeito aí. E você acaba não se valorizando e não se aceitando exatamente como é. Exatamente, sem tirar nem pôr. Você não precisa mudar nada. Você apenas precisa ser. O que você é? O que você é? Boa pergunta para pensar durante mais uma semana. Segunda-feira que vem eu volto com mais um vídeo para essa playlist. Eu no comando. Eu espero sinceramente que essas ideias que a gente está trocando aqui nessa playlist te ajudem a progredir, progredir, prosperar, desenvolver. Essa é a palavra. Essa é a sacada dessa playlist aqui. Obrigado para você que está acompanhando aí. Não perde um vídeo. E comenta em todos. Valeu mesmo. Forte abraço e até segunda-feira que vem, então. E comenta em todos.